Com surpresa, com entusiasmo, com certo receio Porque é desafiante, é desafiante fazer um espaço decorado Mais em conceito casa, para se viver toda em cerâmica Nós pensamos na cerâmica, pensamos sempre chão, paredes, casa de banho, cozinha Vai para muito além disso E no nosso projeto, para a Love Tiles, temos que mostrar o produto E também pensar que tipo de cliente a Love Tiles pretende atingir Acho que para já é um orgulho, não é uma marca nacional Uma marca nacional que se posiciona de uma forma diferente no nosso território No nosso país Não é apenas um mostruário de peças ou apenas pequenos ambientes nichos Não, pretendem fazer casas ou conceitos que têm uma unidade E conseguimos passear neles Portanto, isto é extremamente inovador e diferenciador É pensar fora da caixa, com os olhos mais abertos Este ano a Love Tiles lança novas coleções E temos que usar essencialmente nestes showrooms Portanto, tanto a coleção Genesis Um bocadinho mais divertida, digamos assim Mas depois temos a Rise, Wood e Pulse a usar Portanto, conjugar estas várias texturas Diferentes, estereotomias E depois pensar numa decoração Que enalteça a cerâmica Que este é o propósito Mas também lhe dê um certo quente Através de tecidos e peças muito balanceadas Que um não se abafem aos outros O equilíbrio O Escaping é toda a parte mais urbana Um conceito mais open space Mais cidadino Em que conseguimos ter todas as funcionalidades de uma casa Mas à volta de um jardim anterior Enfim, um bocadinho aquilo que queremos Um refúgio Escape Inn Em que usámos muito tudo o que era a coleção Arise Pronto, nas suas várias cores Pretende ser mais cimento betão Portanto, tanto o Climber Desenhámos também um padrão específico Para o pavimento Para dar toda esta área Vão ver Vamos ter um padrão Baseado nesta peça de ensaio Com estas três cores Portanto, aqui o que vamos encontrar É basicamente Materiais nobres Sempre à roda dos tons Shalks, cinza Anthracite Não mais Teremos um verde Dado por muitas plantas Porque temos o dito jardim anterior Temos um cubo Como se fosse um cubo de betão Onde é a cozinha Ele está em open space Mas está confinado num espaço Criar uma assimetria Para que tudo se conjugue para o jardim Portanto, desafiaram-nos A Love Ties Com duas coleções A Wood Vamos misturar um bocadinho de Timber Ambas madeiras Portanto, para dar o lado mais quente Misturado com o Pulse O Pulse é um bocadinho como betão Portanto, vamos conjugar estes dois materiais Enfim, de sempre E vamos fazer um Escape Out À cidade É como se estivéssemos nas montanhas Pronto Se quisermos imaginar que temos mar Ali ao pé Também pode ser E a casa é o nosso refúgio Não é? É o nosso Escape Neste caso Olho com orgulho Olho com obrigada Por confiarem no nosso trabalho Aqui do Atelier E olho com muita responsabilidade Não é? Porque tive dez profissionais antes E portanto, temos de estar à altura Temos que inovar Perante o público O público comprador E perante também A Love Ties Eerne E por aussenão